Nesta quinta, Xuxa e os Duendes vão agitar a sessão da tarde. O mundo encantado dessas mágicas criaturas está em perigo. Eu vou destruir todos vocês! E só alguém muito especial pode impedir os planos desse terrível vilão. A gente vai encontrar uma série de maravilhosos. Xuxa e os Duendes com Guilherme Caram, Angélica, Luciano Huck, Emiliano Queiroz e Ana Maria Braga. Nesta quinta, na sessão da tarde.